A CIDADE NO BRASIL Eu estou enlouquecendo Que partidão você é Você é um inútil Steve É Steven Eu não consigo dizer a diferença Entre a minha vida e o sonho Obrigada Perdi uma lente de contato Espero que você encontre Obrigado Alô? Ai meu Deus, você está vivo O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? Deve ser muito difícil As vozes em sua cabeça Existe caos em você Abrace a sua loucura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto